O movimento nas rodovias exige atenção. As operações da polícia rodoviária procuram dar maior segurança para quem está viajando. Mas uma viagem tranquila depende principalmente dos cuidados de quem está ao volante. Tendo em vista o tempo chuvoso, a atenção tem que ser realmente redobrada. Uma revisão do veículo, inicialmente, é de muita importância. Você fazer uma previsão da viagem, saber certinho o período de viagem que você vai gastar, a quantidade de horas. É preferir a viagem durante o dia e ter sempre em vista a segurança no trânsito. O tempo chuvoso exige mais atenção dos motoristas. A pista molhada torna a ultrapassagem mais perigosa. E diante da pouca visibilidade, a recomendação é que os condutores dos veículos reduzam a velocidade. A má visibilidade também, que o período de neblina aumenta bastante. Mas a aquaplanagem é o fator principal dos casos de acidente. Os cuidados valem para quem vai viajar para longe ou para perto. O sargento recomenda, por exemplo, a quem sai de Guaxupé para ir às cidades vizinhas, como o Muzambinho, que não viaje de madrugada. A gente está indicando para o pessoal que fique na cidade de destino. Não retorne logo em seguida à festividade. Arrume a casa de algum parente, de algum amigo, até um hotel, alguma pousada. E aguarde passar o efeito da bebida e o cansaço físico do evento carnavalesco. E retorne em seguida para a cidade de origem com segurança. O que a gente prima principalmente é isso. Nos últimos anos, apesar do aumento no número de veículos, os acidentes não cresceram. Na área de Guaxupé, em 2008, foram três acidentes, sendo uma vítima fatal. Em 2009, ocorreram três acidentes, sem vítimas. No ano passado, também foram registrados três acidentes, sendo dois com vítimas fatais. De 2008 para cá, nós tivemos uma média estável. Foram três acidentes em cada período. Três em 2008, 2009 e três em 2010. Em caso de acidentes, o uso do cinto de segurança pode salvar vidas. Principalmente nos casos de colisões frontais e colisão na traseira, a projeção do condutor e do passageiro à frente. Então, ele impede essa projeção e o choque contra o próprio veículo. Então, a chance de um dano menor, no caso de um acidente de trânsito, aumenta consideravelmente. Muitos dos acidentes acontecem por imprudência dos motoristas. A combinação de bebida e direção pode ser fatal. No trânsito, a pessoa perde totalmente a situação de domínio do veículo. Então, as sensações dela ficam totalmente alteradas devido à utilização do álcool. Então, nós temos que estar sempre orientando o pessoal. Se for utilizar a bebida, não queira sair dirigindo o veículo após isso.